Hoje no Novidades do Mercado a gente tem Torta tender com cream cheese e alho poró da Sadia Novo Kit Kat sabor algodão doce E salgadinho sabor cebola e salsa e presunto da Sol Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte Será que vale a pena? Vamos nessa! Se você quiser vem correndo pra cá Eu e voz do Alem vamos experimentar Do outro lado você bate com a mão Samba com o pé, mexe o popozão Vai começar o Novidades do Mercado Vai começar o Novidades do Mercado Ô louco bicho! Olha, última Novidades do ano Então você me apareça com um trabalho lindo aqui Não, porque ainda o Natal já passou Mas ainda fica esse clima Quando que tira a árvore de Natal? É dia 1º de janeiro Segundo a tradição daqui de casa Daqui de casa Mas a gente ainda tem produto que dá pra experimentar Nessa semana aí Porque não é só de Natal Olha, essa torta tender com cream cheese e alho poró da Sadia É melhor... Ela é boa até pra experimentar no ano novo, cara É isso que eu ia falar Porque o tender, ele tem a coisa do abril ano legal, assim, né? Ervilha tender É uma torta de presunto cozido Tenro Defumado com cream cheese e alho poró congelada de 500 gramas Por que que tem presunto? Por que o presunto do Natal chama tender? É porque... É tipo como se fosse uma tendência usar, entendeu? Só que ao invés de usar a palavra tendência E se popularizou tender Não, não, não Não, minha última pesquisa de 2023 Não, não é o último vídeo do ano não, tá, gente? Porque tem mais vídeo ainda No cara dele não É o último novidade Ai, dá licença Não, o pessoal acha que não tem vídeo E não vem curtir, não vem deixar o like Não vem se inscrever Por que chama tender? O nome tender só é usado no Brasil E fazia parte do slogan usado pelas primeiras peças de carnes importadas dos Estados Unidos A embalagem dizia Tender made ham Que significa presunto feito com carinho Mas que no Brasil as pessoas chamavam pelo que liam E logo o presunto do Natal virou tender Amei! Amei porque eu sou assim Virou uma tendência Exatamente Virou uma tendência Como entendeu traduz no literal, não é? Não estuda É aí que o problema acontece Você faz ele no forno, né, convencional 45 minutos congelado Ou 30 minutos descongelado E já temos aqui Nossa, gente Tá cheirando Eu vou falar do cheiro Tá cheirando 10 minutos fazendo Ele já levanta um cheiro Um cheiro Espalha pela casa inteira E é muito gostoso E é um cheiro de um presunto defumado De um presunto defumado É isso mesmo Ai, vai sair inteirinho Ai, que legal É a praticidade, né? Amor Saiu inteirinho, amor Parte onde já tá Vai Pra continuar Mas não vai partir com faca, né? Último novidades do ano Você trouxe Dá licença, né? Amigo de tantos caminhos De tantas jornadas Isso, como se o público não te conhecesse Cabeça de homem Mais um coração De menino Cabeça de homem Mais um coração Tu tá maluco Respeito, moço Vamos ver aqui, ó Gente Molhudo Molhudo Ó a fumaça A fumaça A fumaça A monossa Muita fumaça É CGI É CGI Muita fumaça É CGI Gente Ele é rechudo Ai, minha mão Tá até queimando Minha mão Ai, minha mão Tá queimando Tá pegando fogo, bicho Olha como ele é recheado, gente Revela Gente do céu Tá cheirando gostoso E a massa não é tão grossa, né? Com densa Com recheio Mas ela é muito crocante Tá entendendo? A massa É Muito crocante Tem coisa que tu não precisa nem falar Tu sabe que vai ser gostoso Que delícia Sopra, sopra Sopra Fufufu Sopra Fufufu 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 Meu amor Pega um Guaraná Nossa Pega um Guaraná E serve com isso daí Ó Já era Vou te dizer É uma ótima pedida Nossa, delícia Pra quem quer fazer coisa no Natal, Ano Novo Natal já passou, mas Ano Novo Olha, sadia Nossa, muito delícia Assim, tem Nossa, é uma novidade No sentido de é muito diferente Das outras tortas que já tem Não 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 inventa a roda Não reinventa a roda Não Mas ela é muito gostosa Muito gostosa É isso que importa O alho poró vem pra dar um tchan O presunto Um tchanzinho Tá muito, muito recheado Continua sendo o protagonista E o cream cheese Ele dá Gosto que a massa é fina Mas é crocante Então ela não é maçuda Ela dá privilégio ali pro recheio Exatamente É isso mesmo Exatamente Aí depois dessa aí O que a gente faz? Vamos manter, né? O quê? Vamos manter aqui O nível aqui Vamos tentar Vai, vai depender do Kit Kat Esse é um Kit Kat De uma linha nova É um wafer recheado Coberto com chocolate branco Sabor algodão doce É 74 gramas Ele é um Kit Kat mais caro Porque é aqueles que vende Na própria loja do Kit Kat Sim Deve ser uma versão pra lá, né? Pra lá onde? Só pra vender no estande Isso, é Mas ele vem numa caixinha bonitinha E é novidade A gente trouxe pra ver com vocês Eles pedem pra arrancar assim com a boca? Não, mas é o laque de segurança deles Olha que bom Aqui Olha a gente Olha que lindo Olha E onde fica Fica sombreado Olha Gente, isso daqui Dá pra guardar pulseira depois Isso aqui é bom pra usar A dica do Corrida das Blogueiras Você faz assim Maquia Entendeu? Isso daí é bom pra colocar guardanapo aqui, ó Você põe guardanapo, entendeu? Que skin é essa sua pra 2024? Que mentira, menino Oxi É só uma brincadeira É um modo de brincar Mas é bonita a caixa Porque serve como presente de Natal, ó Olha Olha Que bonito Será que pra dar o gosto Tem que comer todos os três juntos? É uma caixa grande, né? Você pensa em tudo isso aqui Para Você não pode fazer isso Será que tem que comer os três sabores juntos Pra dar o gosto do algodão doce? Deve ser Nossa, que cheiro forte Ou será que cada um tem um gosto diferente E o Felipe vai inventar que é igual o MM Cada cor tem um gosto diferente Mas deve ter Porque o corante é diferente O fundo é todo mundo azul, ó Ah, então Mas a frente Menino tem uma vibe suspiro Não Sabe aquele suspiro? Que é um tablete assim? Mas o cheiro é muito 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 forte Sabe de quê? Ah Deixa eu cheirar Massinha de modelar Kisuke Café Kisuke Café Kisuke Parece o cheiro quando você coloca o pó do Kisuke Do suco na sua mão E cheira antes de você comer Tu cheirava aquilo? Kisuke Tu cheirava que suco? E comia na mão, ué Fez exame depois? Durante um ano a vida aí tá fazendo Mas é que ele deve ter cuído, né? Cuído Tu vai comer assim, ter, né? Pra ver se é tudo, cada sabor Ai, Felipe, uma hora dessa Ué, mas é pra ver se é tudo que deve ser Então eu também vou querer morder, meu Pode morder Direitos iguais nesse canal Ué, tá falando aqui que é o wafer recheado de negócio Vai assim, vai assim, então, vai Se joga Se joga na pipoca da Ivete Parece que tá fazendo aqueles exames de dentista Não dá não Não dá não, amor Morde no... Isso, assim Não dá Não Morde no meio, no meio Eu queria de uma vez só Eu não quero mostrar isso pra vocês, não Não, não, não Então faz assim, ó Faz assim, ó Tira um de cada Tira um de cada E coloca um em cima do outro Olha Vai ser mais fácil Aqui, ó Ele tem bastante Ele é rechudo, né? Ele é recheado Um kitty cat, né? Ah, mas é igual os outros kitty cats, né? Isso, pega um de cada assim Põe um em cima do outro e vai Olha aí Ah, mas aí, olha Ele desfez tudo Ah, mas é assim Hum, gostei Que cara é essa, Felipe? Amor, comprei seu presente de Natal E junto você vai ganhar O que você não comentou esse ano todo no Natal Meu DVD de luxo Mas não precisa comentar, não Ele vende sozinho, meu amor Não preciso fazer merchan, não Gostei, não Não gostou? Gosto de? Ranço Não, que isso E eu amo o kitty cat Eu amo o kitty cat Mentira Mentira Amo Eu amo o kitty cat O kitty cat, caputino Nossa senhora Eu amo Nossa, amor Não Esse aí, ó Depois, parece que você passou um pouco de manteiga na língua Não Só a manteiga Eu não achei, não Amor, não achei Você escovou o dente hoje? Agora, pouco? Não, mais cedo Não é possível Então fala pro pessoal qual que é o gosto disso Não, o gosto é porque algodão doce é relativo, né? É O que é um sabor de algodão doce? É açúcar É açúcar, só Um açúcar que tu põe uma cor É Mas eu gostei Ele tem gosto de Nossa, o kitty cat é tão gostoso Ele tem gosto Eu não vou saber o sabor do kitty cat Mas ele já tem Sabe aqueles kitty cats que você compra lá também nesses quiosques que são coloridos? Ai, é sabor maracujá, é sabor não sei o que Tem gosto daqueles Não é nada específico assim Ai, é café Ai, é maracujá Não é nada específico, sabe? É ranço Vai que vai Esse não vai não Ficou na minha língua Eu vou até pegar mais um pedaço disso aqui Não, ficou na minha língua Isso aí é pra tirar o ranço É, ficou na minha língua De verdade Quer arroz? Delícia Vou comer com arrozinho E tem o arroz branco, graças a Deus Chegou a hora de experimentar esses salgadinhos da marca Sol Que é um sabor cebola e salto e outro sabor presunto Que é naquela ideia de torcida, né? Sim Ai, eu gosto que quanto mais concorrência tem, melhor Que às vezes você acha um sabor bom, às vezes é pelo preço que você compra É isso Não é verdade? Sim Fala que é crocante e assado Vamos ver? Vamos ver Já vem aqui, ó Já vem aqui Olha, ai, ele veio bonito Nossa, ele não vem esfarelado, sabe? Costuma vir tanto farelo Olha pra você ver Sim, vem inteirinho, né? Inteirinho Vou deixar aqui, esse é de cebola e salsa Ele tá até com uma saturação verde Não tá? É por causa da salsa, né? É verdade Quer dizer, às vezes não E aqui o de presunto, ó Deixa eu deixar pra cá Tá vendo que o de presunto é uma Esse aqui tá mais saturado O de cebola e salsa Gente, mas é muito, muito levinho Acho que na câmera não vai dar nem pra perceber Ah! A saturação Olha o nome dele Levinho Você falou, é, tá muito levinha a saturação, a diferença Tá bom Eu só quis linkar Pra falar do nome Esse daqui devia ter vindo rosa, né? Já que esse daqui veio um levemente verde Amor, muito pouco Entendeu? Verde é muito pouco Muito pouquinho, muito pouquinho É uma coisa assim Só que quem tiver olho de cirurgião Vai perceber Que é o seu caso Sim Delicinha, não é? Que gostoso Delicinha Menino lembra muito os cebolitos Não, sabe o que me lembrou? Ah, é verdade É verdade, amor Nossa Nossa, muito bom É um gosto de cebola De cebolitos Forte, delícia É verdade Mas sabe o que me lembrou também? Sabe o presuntinho da piraquê? Sim Me lembrou muito ele Porque o gosto Mas o de presunto? Não, esse daí O presunto eu ainda não comi Esse daí também me lembrou Não por causa do gosto Mas porque Sabe que o presuntinho Ele não tem gosto muito forte? Ele é mais a massa Com gosto de leve É isso daí E gente, de verdade Agora eu vou até falar de novo O levinho funcionou aqui Porque você come Ele realmente é muito leve É muito leve Na hora que você morde um Ele já quebra todo Ele já desfaz Já desfaz E ao mesmo tempo É um sabor de cebola gostoso É verdade Ai, eu gostei, viu E não é forte Não é forte Não é forte Mas é presente Entende? Aham Água de separar sabores Passa ano E entra um Nela, tá aí Vamos pro de presunto Hum 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 Há muito tempo Eu não comia salgadinho assim Com sabor presente Presente E ao mesmo tempo Não é aquela coisa Parece que não é enjoativo Sim A quantidade é boa É boa Nesse sentido De não ficar enjoativo Depois disso E ao mesmo tempo Ele é leve mesmo Sim Esse daqui Tem o de presunto Ele tem um gosto Mais leve ainda Do que o de Esse gosto aqui É mais forte Esse lembra cebolitos É E esse de presunto aqui Aí E aí agora Ele tá me lembrando muito O presuntinho da Piraquê É Presuntinho da Piraquê Nossa Arrasou Sol Olha Nossa Arrasou Por mim é uma novidade Do mercado Do último do ano Que vai terminando assim Cara Que orgulho desse quadro Que eu sempre acreditei Sempre Eu sempre ia nas reuniões Falava Meninos Vamos insistir no novidades do mercado Ah mas o pessoal não gosta E eu falava Não Gente Vamos fazer Ele fala isso Porque eu falava isso No início do Novidades Vinícius e Voz do Além Falava assim Não deixa Não 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 precisa Eu falava Vamos insistir Meu amor Nunca Nunca Pode acusar Vinícius Pode meter o dedo na cara dele Mas pra mim Não quantas noites sem dormir Agora Pensando O povo gosta de novidades do mercado Agora eu vou dizer uma coisa Eu amo o Kit Kat Mas o Kit Kat Não entregou É isso Voz da Lenda É isso A gente tá vindo por aqui Um beijo enorme pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Beijo gente Valeu Ai o Kit Kat Olha Não caramba Eu tô chateado Porque eu gosto muito Você arrumou um ranço com o Kit Kat Eu seria um embaixador Faria uma publi tranquila Com o Kit Kat Só falaria pra eles Esconde esse de algodão doce Não Esconde Não Esconde Eu vou até comer um pedaço de torta Pra tirar Não Come um pedaço de Kit Kat De novo Eu te dou um pedaço do meu Não quero não Pode ficar Gente Isso daqui Facilmente seria uma collab Com a Fabi Castel Que a cor é tão bonita Não é Eu vou te dar um pedaço do meu Obrigado.